Fala galerinha do Rios com Names, e aí galera, beleza? E galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e comente Porque galera, as notícias são boas Porque o banner do Colapso Azul vai voltar, tá galera? Então vai voltar o banner do Colapso Azul aí Quem quiser essa monstruosidade Já prepara suas gemas, que esse monstrão está voltando, galera E isso animou muito, por quê? Galera, bem provável que a saga Dragon Ball Fecha agora com o Piccolo desnutrido e o Goku na capa Bem provável que é os últimos personagens da saga E qual é a saga mais desejada no momento, galera? É a saga do Dragon Ball, lá o filme Vamos pôr Saga Bills pra ficar melhor É a mais desejada aí, galera E o pessoal tá fazendo uma campanha imensa em cima dessa saga Galera, com um ultra tão hypado como o Colapso Azul voltando Não há dúvidas que sim Vamos ter uma nova saga muito forte chegando em outubro Galera, preparem as suas gemas Outubro vai ser o melhor mês de Samuels Pré Legends Festival aí, tá? Então se você quiser personagem hypado Que vai ser muito poderoso Mês de outubro vai vir fortíssimo Provável Bills Ultra Galera, eu apostaria 99,9% do Bills Ultra tá chegando aí Porque sim, galera, ele é muito desejado E eu duvido muito que o Toshi vá negar esse personagem aí pra galera, tá? Então, preparem as suas gemas Estejam prontos Que essa monstruosidade está voltando Colapso Azul E a saga que vai entrar agora em outubro Vai ser forte Óbvio, o Toshi vai querer arrancar gemas Então é óbvio que ele vai sim Trazer uma saga bem hypada Antes de um Quem sabe, se o Toshi não der conflito com a comunidade O melhor Legends Festival de todos Toshi não der conflito com a comunidade Vamos lá.